Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vou responder perguntas de vocês Pois é, eu prometi que quando chegassem 7 mil inscritos eu ia responder perguntas dos inscritos Pessoas que me mandaram no Twitter, no Facebook, todo esse tipo de pergunta Aí eu ia responder, então eu escolhi algumas melhorzinhas assim, aí eu vou responder, né? E conforme eu vou respondendo aqui, vocês vão comentando mais perguntas lá embaixo Pra eu fazer um segundo vídeo desse, na verdade o terceiro porque eu já fiz um no começo do canal Eu já expliquei, aí vocês podem assistir, vou deixar aí no sugerir Então galera, vamos lá, espero que vocês gostem, já vai deixando aquele like antes mesmo de meu vídeo Que eu tenho certeza que vocês me iam Esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal, não esquece de se inscrever E se você ainda não me segue nas redes sociais, você tá esperando o que é pra fazer isso Corre aí na descrição que tem todas as minhas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, todas as coisas pra gente conversar em dia todo Beleza galera? Então é isso, espero que vocês gostem, vamos lá Então galera, antes de começar direitinho, eu vou falar pra vocês assim Que eu não vou colocar perguntinha na tela, porque eu não manjo de edição, sabe? Não manjo de edição, então eu vou olhar as perguntinhas ali no meu iPad Porque não tem como eu também ficar olhando no celular Porque acontece o grande seguinte, eu não tenho câmera, gente, eu gravo com o meu celular Então eu vou olhar a pergunta no iPad, porque é mais fácil do que colocar na tela Então a pessoa que perguntou, ela sabe que perguntou e ela vai comentar aí embaixo Que a pergunta dela foi respondida, né? Então deixa eu falar, tô sem maquiagem nesse vídeo também Antes que vocês perguntem, né? Porque eu sempre me arrumo bastante pra gravar vídeo Até comentaram isso comigo Ai, por que você se arruma tanto pra gravar vídeo? Tô sem maquiagem galera, porque é sábado à noite, tá chovendo lá fora Não deu pra sair, não deu pra fazer nada Então eu falei, ai, eu vou gravar vídeo, né? Vou atualizar o canal Então eu vou responder aqui Sem maquiagem mesmo, tô na naturalzona Vamos, eu peguei pra gravar o vídeo Topíssimo, né? Adorei Vamos pegar pra mim, porém que você tá assistindo esse vídeo Perdeu a blusa, fofo Perdeu De quem? Eu vou responder a pergunta da primeira pessoa que comentou no vídeo Porque essa pessoa merece, né? Lógico Primeira pergunta foi Não sei, o nome do canal tá esse Aí depois vocês me corrigem aí se você tem outro nome Viu? Ó Mary e irmãs pra sempre Foram muitas perguntas da Mary Fiquei meio, meu Deus, a pessoa digitou pra caramba Que paciência, calma aí Você tem namorado? Você tem quantos anos? Pretende fazer muito encontrinho? Manda beijo Mary, Mary, Mary Vamos com calma, respira, fofo Vamos lá Vamos lá Não, gente, não tenho namorado Eu sou feia Vocês acham mesmo que alguém vai querer namorar comigo? Não Resposta respondida Pô, boa essa Resposta respondida Resposta respondida porque isso todo mundo pergunta Doutora, você tem namorado? Você me namora? Não sei o que Não, não namoro ninguém Eu não tenho namorado, graças a Deus Tá? É nóis Você tem quantos anos? Outra pergunta que todo mundo faz Gente, pelo amor de Deus, nem a descrição do vídeo Todo vídeo meu tem a grande coisa Perguntas frequentes Quantos anos você tem? Tá lá respondido Tenho 15 anos, faço 16 dia, 23 de outubro Mais uma curiosidade minha Hum, pretende fazer muito encontrinho? Então, cara Tem poucos inscritos ainda, não? Lógico que todos são de coração Mas quem sabe quando tiver, tipo Muitos inscritos, assim Pessoas que realmente me acompanham Em um lugar em que tem uma cidade Que as pessoas me acompanham bastante Por exemplo, tem uma cidade que tem um monte de inscritos lá E a gente pega e faz um encontrinho Mas no momento não, né? Porque o canal tá pequeno ainda E essas coisas Mas quem sabe mais pra frente A gente nunca pode dizer nunca, né? Agora, a pergunta do Alexandre GTS Ju, quais seus planos quando chegar a 1 milhão? Fofo Não tenho nem mil Ai, não, mentira Eu tenho mil sim Não tenho nem 10 mil ainda Quando chegar A gente pensa no que vai fazer Mas enquanto a gente não chegou em 10 mil Vamos focar no 10 mil A minha meta agora é chegar em 10 mil Meus planos agora são chegar em 10 mil Agora é a pergunta da Pietra Runtos Como é gravar com o toque Com os outros youtubers Beijos, linda Oh, que fofa, linda é você Então, deixa eu te explicar Pra quem não sabe Talvez seja o primeiro vídeo Que você tá vendo no canal Eu vou ficar meio como assim Outros youtubers e tal Eu, gente Já gravei com o pessoal da ADR Sim, já gravei Apareci no canal do Gia Apareci no canal do Pocker E apareci no canal do Oreo Sim, apareci, né? Apareci minha skin lá no MyCraft Então, deixa eu explicar pra vocês como foi É normal, sabe? Porque foi bem legal, lógico Eu agradeço a oportunidade Porque eles me deram Foi bem legal fazer participações com eles Muitos inscritos que eu ganhei Foi por causa deles também E eu agradeço muito eles E como é gravar com eles É muito legal Tipo, é legal Porque a gente acaba virando amiga Dessas pessoas Então eu queria falar pra vocês Que era porque são youtubers Que, meu Deus Eu vou idolatral Entende? Eles são meus amigos Colegas A gente conversa A gente tem amizade Coleguismo e tal Então a gente conversa E quando tem oportunidade Assim, quando eles precisam Eu vou lá e ajudo eles a gravar E eu agradeço muito a oportunidade Agradeço muito também Ter conhecido eles Que foi uma das melhores coisas Desse ano É, eu dei uma enrolada aí pra falar Então, mas eu quero dizer Que é bem legal gravar com eles E se algum deles estiver assistindo Esse vídeo agora Eu quero agradecer muito a eles Por tudo que eles estão fazendo Agora a pergunta da Lorena Américo Ju, aonde você mora? Essa é a pergunta também Que mundial Que todo mundo faz Então, gente Eu moro no interior de São Paulo Muita gente já percebeu No vídeo que eu Eu falo com R puxado Por quê? Porna, por não É porque eu moro no interior de São Paulo Eu moro no interior do interior Eu moro em uma cidadezinha Que chama Pirajuí Ela tem 30 mil habitantes Só A primeira pergunta é da Lili Tube Ó, gostei Qual é a coisa que eu tenho mais raiva? A coisa que eu tenho mais raiva, gente É de emoji Eu não gosto que usem emoji comigo não Me desculpa Tá? O dia que vocês forem falar comigo Vocês não usem emoji Porque eu não vou gostar muito não Pergunta do Vinicius Gameplays Quem é mais bonito? O Sr. Pedro Ou o Punky? Ahahahahaha Me recuso a responder essa pergunta A few moments later Papo Henrique Você merece muito seus inscritos Mas por que você não grata Skywars? Pô, Pago Você me pegou, viu? Não sei se você tá acompanhando o canal, né? Eu tô aprendendo a jogar ainda, sabe? Então a gente só posta Skywars quando a gente ganha, né? E não foi o que aconteceu comigo ainda Mas quem sabe aí em breve vai ter Skywars no canal, né? Procurando aí uma pessoa pra me carregar no Skywars E a gente ganhar a partida e eu poder postar, viu? Quem é esse candidato? Pergunta do Felipe Melo Penúltima pergunta que eu vou responder Por que você se arruma tanto pra gravar vídeo? Gente, olha Eu gosto muito de gravar vídeo Mas quando eu gravo Vocês podem ver que eu não posto tão frequentemente Quando eu gravo é pra fazer bem feito, entende? Então eu pego e me arrumo bonitinho Me arrumo certinho Quero fazer uma edição legal E essas coisas É por isso que eu arrumo bastante Eu arrumo pra me achar Eu arrumo porque eu quero deixar o negócio bem feito Então eu quero fazer uma pouca história visual E eu quero melhorar um pouquinho da aparência, né? Porque a pessoa não é tão bonita assim Mas hoje não foi o caso Hoje eu expliquei pra vocês Que eu quis fazer naturalzona mesmo Então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se eu não respondi essa pergunta Me desculpa Deixa tua pergunta aí embaixo E quem sabe você não é um surtudo na próxima Então é isso Continua acompanhando o canal Não esquece de ativar as notificações Pra chegar na notificação dos próximos vídeos Pra vocês Assistam os vídeos anteriores Se vocês não assistiram E é isso Sai vídeo no canal toda semana Pelo menos uns dois ou três Eu prometo Então é isso Um beijo Não esquece de seguir nas redes sociais Inclusive no Twitter Que é a rede social que eu mais uso Que é a arroba Júlia Papilho É isso então Obrigada por tudo, gente Então vamos compartilhar o canal Pra chegar em 10 mil logo O que vocês acham? E aí E aí